Ai, tchau TV, que na verdade é um pedaço de carvão, tchau casa, tchau quadro, tchau tudo. PEC, tá pronto? Ah, Mike, eu não tô muito pronto não, você tem certeza, moço? Eu tenho certeza, vai ser demais. Que que é isso? Que que é isso? Eu não sei. Ah, é minha mochila do Creeper. Ah, tá, caramba, eu também tô com a minha azul aqui. Bom, Mike, eu já fiz as malas, eu tô totalmente pronto pra gente ir pra... qual que é o nome? Shume Park? Shume Park, moço, isso mesmo. A continuação mais ou menos do Shume Labs, né, moço? Eu sei, Mike, mas eu gostava, tipo, do laboratório, da fábrica, das coisas que a gente fazia aqui, e eu não sei o que que significa o parque do Shume Park. É que o nome já disse tudo, é um parque de diversões gigantesco e incrível, e lá vai ter tudo e muito mais que o Shume Labs tem, moço. Que da hora, hein, moço. Enfim, vamos lá, caraca, já tá fechada a sessão. Será que eles arrumaram tudo aqui, empacotaram tudo? Eu também, eu gostava muito daqui. Eu acho que sim, Mike, enfim, vamos subir, pegar o Jorjão e o Gutim e a gente ir logo, porque eu tô curioso, você não mostrou nada nesse projeto faz meses. Que é secreto, é um projeto secreto que você vai gostar muito. Eu acho que o Gutim já foi lá já, mas o Jorjão nunca foi não, hein. Vixe, então, vamos conversar com eles. Bom, tá todo mundo lá fora já, né, já tá tudo pronto, tem um monte de caixa pra lá e pra cá. Deve tá meio confuso isso pro pessoal que tá vendo o vídeo, mas enfim, daqui a pouco vai fazer um sentido, né, moço? Vai mesmo, hein, galera. Enfim, vamos mudar daqui. Vamos fechar a porta. De repente eles já estão querendo me enjar, hein, Peck? Ah, deixa eu ver. E aí, moço, tudo bem? Como que tá indo? Já empacotou tudo? Ah, olá, Peck Mike, estamos quase terminando. Daqui a algumas horas já iremos levar suas coisas para o Shume Park. Ok, então, muito obrigado, moço. Mike, enfim, dá a última olhada. A Shume Labs foi muito bom, foi muito bom passar esse tempo com você, mas enfim, agora a gente vai pro Shume Park, ter outras aventuras em um outro ambiente, né? É, isso é verdade, mas a gente pode voltar aqui se a gente quiser também, né? É, nada impede, né? Enfim... Ah, não. Jorjão, o que aconteceu aqui, Jorjão? Ah, não, Peck. Esse caminhão de sorvete pareceu do nada, eu não aguentei. Mas, meu Deus. Pera, deixa eu avisar. Meu Deus, essa mochila é muito estranha, galera. Não, 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 toma, calma. Por favor, me ajuda. Jorjão, o moço do trabalhador lá atrás vai levar você de guindaste pra lá. Ai, eu não tenho guindaste ou não, hein? Peck, ele comeu todo esse sorvete do caminhão inteiro, Peck. Isso aqui foi o que restou. Era o que tinha na nossa geladeira. Enfim, Jorjão, cadê o Gutim? Tá na casa dele, uai. Tá bom, a gente vai lá, então. Vamos lá no Gutim, caramba, hein, Jorjão. Caraca, mas a gente já não tá dando muito certo, não. Não tá dando muito certo, não. O Jorjão já comeu todo o nosso caminhão de sorvete que a gente ia levar pro parque. Peck, Peck, vamos pensar. Quando que o Jorjão e o Gutim fizeram uma coisa certa? Nenhuma vez. Será que o Gutim arrumou as coisas dele? Não sei. Eu tô com medo de entrar na casa do Gutim. Bom, ele falou que tava fazendo a mala, né? É, tava, né? E ele falou que só ia levar o que é essencial. Eu não sei muito bem o que é essencial pra ele. Tanto de vaso é isso? O Gutim tem que usar um vaso por vez? Eu não sei também o que é isso. Gutim, caramba, tá apertado isso aqui. Dá descarga aqui, vai que tem alguma coisa de surpresa aqui. Não. Vai que tem uma surpresa. Vai na frente, vai na frente. Tô com medo do que eu vou ver lá em cima. Enfim. Ih, Peck, vai. E aí, Gutim, quanto tempo, cara? Ele sumiu, ele sumiu do Chumelera. Não, o Chumelera vai ser uma sumida, mas agora vai voltar. Chamado Chumepark, que é tipo um parque. Eu não sei muito bem, mas enfim, eu vou descobrir daqui a pouco, junto com o Mike. Na verdade, o Mike sabe. Você sabe, não sabe? Ah, mais ou menos. O Mike falou desse trem, mas eu não sei muito quem, não. Ok. E aí, cara, também. Enfim, Gutim, tá pronto? A gente pode ir já. A gente já tá indo pro trem. Eu dou o Bruno. Você vai levar a carne, Gutim? Ah, deixa eu não ir aqui. O quê? Como assim? O quê? Como assim? Deixa eu arrumar o trem aqui. Deve lá, vai. Ah, tá bom, Gutim. Enfim, vamos lá. Tá bom, Gutim. Enfim, segue a gente. Vem pra cá. Ô, Mike. Gutim, cuidado com os vasos. Não vai cair em cima de um. Ah, o Mike, você tem que levar, né? Pra cagar. Cagar num por dia. Ok. Num vaso por dia. É, enfim. Não é muito bom isso, não. Mas, enfim. Vamos embora, galera. Vamos pegar o nosso trem. E a próxima parada já é no Chumepark. Nossa, eu quero ver como que é a fábrica, hein? Eu também quero ver como que é a fábrica, que vai ser demais, galera. Por que é o Jorjão? O Jorjão, ele vem depois pelo Guindache. Acho que teve um problema técnico, Gutim. Enfim, melhor você nem vir. Você vai discutir com ele. Eu tenho que arrebentar tudo, comer tudo. É, enfim. Vai, pode entrar, Mike. Entra, Gutim. Vem, Gutim. Não tô indo, espera aí. Aí, vem. Beleza, Mike. Vamos lá. Chumepark. Ok, Mike. Depois de muita viagem, a gente chegou. Enfim, eu tô curioso. Me mostra logo o que é o Chumepark. Por favor, vai. Eu vou mostrar. Então, Gutim e Peck apresentam pra vocês o Chumepark. Caramba, Mike. Rapaz, você é bonito. Que que é isso, moço? Então, Peck, eu peguei todo o dinheiro em todas as nossas aventuras do Chumelabs e investi pra construir esse parque gigantesco, moço. Caramba, Mike. Ele é enorme. Ele tem de tudo, moço. Pra que tudo isso? Então, e o objetivo desse parque vai ser, obviamente, pra divertir, né? Porque o laboratório, às vezes, ficava meio chato e tudo mais. Então, o principal propósito é se divertir. E a gente vai abrir esse parque futuramente, moço. Caraca, vai ter muita gente visitando, Mike. A gente pode pegar isso aí em algum brinquedo agora? Ah, agora não, porque então os brinquedos são meio estragados. A gente tem que dar uma olhada depois. E onde tá minha casa? Então, isso vai perguntar. A gente vai morar onde? Porque quer um parque de diversões. Não vai ter uma casa no meio do nada, né? Aí que tá. A casa do Gutim é logo ali, já já eu te mostro. Mas a nossa, Peck, tá exatamente em cima de você. A gente mora naquele Zeppelin ali em cima, moço. Caramba, ele é gigantesco. Nossa, sabe o que me lembra bastante isso, moço? Aquele desenho KND, turma do bairro, já viu? Onde eles tinham uma casa gigantesca, que era uma casa na árvore enorme, né? Tipo, me lembra isso, porque é gigantesco tudo isso aqui. Mas enfim, vamos começar então pela casa do Gutim, já que ele perguntou agora. E vamos lá. Onde é a casa do Jorjão? Então, a casa dele é por aqui, ó. Vem cá, me segue. Vamos passar por aqui, que é melhor. Ali tá a casa do Jorjão e do Gutim. Ué, tô ouvindo não, tem arma na frente aí. Também, cara. Calma, Gutim. Chegamos. A casa do Jorjão e a do Gutim. A casa do Jorjão é uma garrafa de Pepsi? O que é isso? É uma garrafa de Pepsi. E aqui, Gutim, tá a sua casa. Hum, que bem bonito. É do jeito que eu gosto. Pera aí, a casa do Gutim é essa privada? Essa privadona, Gutim. Você vai poder se preocupar mais com as suas privadas. Pera aí, não, é sério mesmo. Pera aí, deixa eu entrar aqui. É sério, vamos entrar. Ok, deixa eu abrir a porta. Tá estranho, tô bonitinho demais. Porque o Gutim quiser, dá até pra puxar aqui a descarga, ó. Nossa, que nojo. Não, tira isso aí, deixa tampado. Eu não gostei, desde que eu gosto mesmo. Bom, e aqui, então, a casa do Gutim, caraca, um monte... Eu duvido que o Gutim vale a metade desse, nenhum desse. Já li tudo, já li tudo. Na hora de cagar, eu li qualquer coisa. E aí, enfim, olha aqui que da hora, mano. Tem um monte de coisa legal aqui, moço. O que tem aqui do lado? É, a parte aqui do quarto dele tá meio reformos ainda, tá meio meio que tampado. Aqui é a sala, o Gutim, é a sua sala. Pra poder ver o filme aqui e chamar a Carla pra ver Game of Thrones. É, porque a Carla gosta, né? Ela te obrigava a ver. Mas, enfim, legal, Mike, a casa do Gutim. Eu só não vi realmente o banheiro dele. Na verdade, o banheiro dele é literalmente a casa. Eu vi aqui em cima. Acho que é no quarto ali, só que tá interditado agora. Depois a gente pode passar lá. Olha, Mike, da hora. Até agora eu curti bastante. E o fato da casa do Gutim ser uma privada me deixa mais tranquilo. Porque, enfim, eu não vou acordar de manhã com uma notícia do Gutim. Tipo, meu Deus. Alguma coisa ruim aconteceu porque eu fui usar o banheiro. Como sempre acontecia, né? Enfim. Ah, mas e que tá? Pai que não duvidar que o Gutim possa entupir esse banheiro aí também. E aqui tá a casa do Jorjão. Vamos entrar? Vamos lá. Bom, a casa do Jorjão, galera, que é uma garrafa de Pepsi. Que da hora isso aqui, essa ideia de ser. É só bem as comidas. Até na casa ali, é comida. Blá, meu Deus. É, Gutim, porque é verdade. Enfim. Caraca, a casa dele é enorme aqui dentro, hein? Que que é isso? Uai, a casa dele é maior que a minha, uai. Porque é maior mesmo, hein? Mas o Gutim, olha o seu tamanho. É. Olha que tem um mundo aqui em cima. Tipo, como se fosse o planeta. Que legal. Enfim, a sala dele é aqui. Ele tem um piano. Desde quando o Jorjão toca piano? Toca bosta. Ai, caramba. Eu sempre assusto aqui. O cheiro sempre me assusta. É, então, me assusta um pouco. Bom, aqui a gente também tem algumas estantes de livro. Tem a cozinha, meu rapaz do céu. Soltante e fogão. É um monte. São seis fogões. É, eu acho que é o necessário, né? E aí a gente tem mais... Tem mais pra cá ainda. Caraca, Caraca, Gutim, a casa dele... Isso aqui é a cama dele. Olha, dá até pra mexer no notebook aqui enquanto eu tô deitado, ó. Que é uma boa, né? Olha, tem o TCL ali de TargetCraft. Mas eu soltou ele do micão. Da hora, hein? E, ó, que legal, hein? Enfim, galera, essa casa do Jorjão é bem da hora, bem grande. Vamos ver aqui o banheiro dele. Olha aqui. Acabou isso tudo aqui dentro. Nossa pervada que eu gostei dela, hein? Não, Gutim. Nem ver que essa não é sua, não. Mas, enfim, galera, a gente também não falou, Mike, quem foram os construtores aqui que fizeram toda essa obra aqui do Stream Park. Pra quem não sabe, ou não percebeu ainda, foi a ITC, galera. A ITC que trabalha com o TCL ali há muito tempo fazendo vários e vários projetos de construções aqui no Minecraft. Fez esse mapa. E eu tenho uma notícia bem legal que a gente pode falar sobre esse mapa logo de cara, Mike. Sabe o quê? Pode falar. O que vai ser? Esse mapa vai estar disponibilizado pra download logo de cara. Não vai ser igual ao Streamlabs que a gente gravou aí vários e vários episódios. Lá pelo episódio 40 a gente liberou pra download. Agora o mapa já tá disponível pra download. Você só precisa ver quando a ITC vai liberar o link pra download. Você pode conferir na descrição do vídeo ou também ir no Twitter deles que daí eles avisam quando eles colocarem esse mapa pra download. Que daí você pode fazer download do mapa e explorar toda aqui a região do Stream Park e descobrir várias coisas escondidas que a galera espalhou pelo mapa, né, moço? Isso mesmo, moço. Enfim, quer explorar mais o mapa? Bom, vamos dar mais uma olhada. Pera aí, vem cá, vem cá. Eu quero entrar. Vê. O que é isso aqui? Não, 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 não. Não entra aí, não. Não entra aí, Peck. Por quê? O que é isso aqui? Isso aqui é uma casa abandonada. É uma casa mal assombrada. Mas a gente não pode entrar agora, não? Não, porque você não faz parte do parque. Ué, mas... Tá, ok. Quando eu comprei o terreno do parque, essa casa já tava aqui e me disseram que ela é muito assustadora. Bom, então a gente entra isso aí depois ou deixa quieto. Bom, eu quero ir lá no Zeppelin lá pra ver como é a nossa casa, né? Enfim, vamos lá, que é bem legal a nossa casa. Porque aí em cima a gente pode ver tudo aqui embaixo, moço. Ah, oi. Da hora, hein? É um ponto bem estratégico mesmo me vendo por esse lado. Eu não tinha pensado desse jeito, não, hein? Enfim, como que a gente faz, Mike? Pra ir no Zeppelin? Tem que chegar lá embaixo, tem uma corda? A gente sobe na corda? Não, fi. Tem uma máquina que teleporta a gente lá pra cima. E é bem legal, hein? Ah, da hora. Onde fica? Na roda gigante? Não, é bem aqui, ó. Debaixo da mão do palhaço. Bonito os palhaços falando nisso, hein? Enfim. Né? Vamos lá, então. Deixa eu ver. Ah, tá. Tem que abrir a porta. Olha. Olha que da hora. Vamos entrar e apertar o botão. Tá pronto, Coutinho? Tô pronto. Vamos lá, então. E apertei. Eita. Vou apertar também. Nossa, surge aqui. Que da hora. Vai ser bonito, hein? Não é? Que pegue aqui, é meio que a sala de reuniões. A gente pode ver todo o parque aqui desse lado. Bem legal. Nossa, é enorme. Bem da hora mesmo. Enfim, vamos conhecer então aqui a casa. O que a gente tem pra cá? Aqui, pelo jeito, é o lugar principal. Ah, o portal pra gente poder entrar aí pra outras dimensões. Enfim, viajar pelo tempo e espaço. Tá aqui também. Você levou ele pra cá. Que da hora. Olha, já colocou o ursinho ali. Ó, bem legal, hein? Enfim. Não é um laboratório enorme, igual a gente tinha da última vez. Mas é, só tem o necessário, né? Ah, o que a gente precisa, né? Né? Aqui dá pra gente descer, assim. A gente apertar esse botão. E aqui tá o meu quarto. E ali do outro lado é o seu. Vamos entrar aqui? Ah, bora. Vamos lá, então. O seu quarto. Ah, o da hora. O seu quarto é tipo uma asa. Fih, na asa, meio que na turbina. Eu vou deitar aqui, eu vou embora. Olha que da hora. O que que é isso aqui? É o Micaé? Isso aqui é o Micaé. Isso é o Micaé. Isso é o Micaé. Mas gostei desse Micaé. Aí. Vamos mais. Você ainda me soluciona. Põe essa mochila fora. Enfim, aqui tem o Micaé. Olha só, tem umas outras cabeçinhas aqui também. Ih, isso aqui. Ih, isso aqui. Isso aqui eu não sabia disso aqui não, hein? Não sabia disso aí não. Enfim, eu quero visitar o meu lado também pra ver o que eu tenho de diferente aqui no meu. Vamos ver, então. Legal aqui, galera. Tô gostando aqui do Chimipark. Enfim, digam nos comentários o que vocês acham que essa série vai ser. Se vocês gostaram da ideia, né? Vamos ver aqui também. Ah, também tem o Peque. Como que seria o nome disso aqui? É o Peque. É o Peque. O quê? É o B. Não fala de como que é. É o Peque. Meu Deus, que jeito diferente. Ok, então é o Peque. E tem umas pokebolas aqui. Isso aqui é uma mexa-diz, um bolo. O negócio do me ter dado de novo ali. Enfim, legal. Ok, da hora o quarto. Eu achei legal a divisão pela... Enfim, é diferente do Chimilebs, né? É diferente, mas eu gostei bastante porque vai ter um monte de coisa pra gente fazer, um monte de aventuras pra gente passar nesse parque. Ou tem mesmo nos portais, né? Aqui a gente tem um porto ali que a gente pode viajar pra qualquer lugar. E aquele porto ali é muito mais forte, moço. É, eu vi. Enfim, aí a gente também tem a cozinha aqui. A cozinha é bem simples, não tem segredo, né? É uma cozinha normal. Uma coisa que eu percebi, Mike, que às vezes vai dar pra gente ver por esse lado, é que também tem ali as construções, galera. Que cada construtor da ITC tem sua própria casa, Mike. Pra ficar guardado aqui no Chimilebs Park, entendeu? Bem legal, né? É, bem legal. As casas deles ficaram bem legais também. Sim. Então, bom. Vamos voltar, então, Mike, desse lá. E a gente já vai encerrando o episódio por aqui, galera. O primeiro episódio de Chimilebs Park é pra perguntar o que vocês acharam da ideia da série. Se vocês acham legal, se vocês acham válido. E vocês acham que a gente deve continuar. Lembrando que a gente tem várias aventuras que a gente pode fazer dentro do parque. E fora do parque também, né, moço? Isso mesmo, galera. Então, se você gostou da ideia, deixe um comentário. E dê um like no vídeo pra você apoiar a série, né, moço? Exatamente. E a gente se vê no próximo episódio de Chimilebs Park. Né, Gutim? Isso, galera. Então, tchau. Tchau, tchau. 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 Uhul. Tchau.